O vampiro usa o sangue de gente Preso na corrente de seu capital O vampiro usa o olhar parado Do menino novo, vulto do seu mal O vampiro usa seus cinquenta estados Como uma medusa, selos de trovão E usa sua grana pra levar pra cama E encher a cança, nasce seu irmão O vampiro usa o diretor da escola Arrecadando esmola Nesse seu festinho Mais um ganga zumba, caboclo e capuz Vai nascer da tumba E com uma macumba lhe dará um fim 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 Lhe dará um fim